Meu sonho de consumo chegou, botei uma luneta top, cara, tá linda demais Eita, rapaz, e agora? Acredito não, vou ter que devolver tudo Seis meses pesquisando uma carabina, encontrei a carabina do meu sonho Agora vou rezar, passar um longuinho pra Jade logo conseguir encontrar meu endereço Mas sou esperto, peguei uma luneta West Hunter, né? Vai chegar em Curitiba em dois dias Mas de Curitiba pra cá, mais ou menos uns oito meses Aí depois de tanto tempo, tanta espera Aquela expectativa de quando chega a caixa, abrir a caixa, fazer um videozinho Tô até pensando em fazer um canal do Youtube, que eu sou melhor do que o Thiago E agora aconteceu isso Por que ninguém me avisou? Por que ninguém disse que precisava de um monte maior? Existe monte maior? E agora, o que eu faço pra resolver isso? E rapaziada e moçada do canal Cara, o problema disso aqui é uma falta de informação incrível Porque não existe esse cabra que tem luneta Que você pergunta Ei, qual é o tamanho da luneta? O cara disse Tamanho da luneta? Esse bicho é o rapaz que é abestado Porque eles não entendem quando a gente faz essa pergunta, né? Parece que o cara nunca usou uma luneta Numa carabina de pressão Aí geralmente o cara pergunta Essa daí aguenta a Nitro X1000 Aí o cara, Nitro X1000 Aí ele vai lá No Google, pesquisa Nitro X1000 Ele vê a Nitro X1000 Aí o cara aí pergunta assim Por que? Aí o cara assim Não, é o carro do tamanho Aí o cara Por que o carro do tamanho? Oxi, e essa carabina é desse tamanho? Então o cara acho que a luneta não vai acabar em cima dela Porque eles esquecem isso E esse modelo aqui, ó Da West Hunter Tem o parasol Que deixa bem mais bonita, né? E eu não posso botar E agora? Gente, quando Naquele tempo Mil anos atrás Falava lá com o Vitor E a gente Eu disse pra ele Vitor, tu vai pegar a luneta Vai botar do lado de uma régua E ele não entendia por que isso Eu digo Tira uma foto do tamanho da régua De 30 centímetros Com a luneta do lado Com o parasol Por que? Por causa disso aqui, gente Mas isso aqui é tão fácil resolver Que pra eles É por isso que ele não entende Você só precisa botar Um molde de perfil alto, né? Esse molde aqui É o de perfil médio O de perfil médio ainda não deu Tá bom? Então Você pode fazer o que? Eu posso botar Um molde de absorção De impacto Essa luneta Não precisa Porque essa West Hunter Ela aguenta Então Você podia botar Ela ia aumentar um dedo Vai dar certo Pode botar também Um molde único Que é bem bonito Gente, lembrando Quando você for pegar o molde Pelo amor de Deus Esse aqui É de 2.5 milímetros Ele não vai caber Nesse tubo aqui Que é de 3 Então sempre Olha isso É porque tem uns cabos Que não lê, tá bom? Olha Tiago, mas esse aqui Não vai dar certo Vai não Tá vendo? Não vai dar certo Por quê? Porque é da mesma altura Vai dar a mesma coisa Então cuidado também Tem muita gente Tiago, eu vou pegar um molde único Eu digo por quê? Pra poder dar na altura Eu digo Mas olha O perfil dele é médio também Pode pegar também Esse outro molde de absorção Da FXR Que é excelente Mas lembrando Que ele vai ser Praticamente A mesma coisa Da mesma altura Então não vai dar certo Existe os sobretrilhos Tem esse aqui Que é o que já vem Com a Black Hawk Que é excelente Tá bom? E tem esses aqui também Esse aqui tem um molde Que grudou nele Que não sai nem por reza braba Mas você pode colocar Lembrando gente Quando você vê Esse aqui Desse tamanhozinho Não ia dar certo Porque esse aqui É pra Red Dot Os Red Dot De antigamente Que não vinham Com aquela diferença Ou até se o Red Dot Ficar muito baixo Você pode botar esse Esse aqui Pra luneta Não dá Pra cargar dos espaços Entre os moldes Ele é muito pequeno Não dá certo Então você tem que ver Isso também Então a melhor coisa Seria o que? Seria um sobretrilho Desse Só que um maior Tá bom? Um pouquinho maior Se eu botar esse aqui Cara Vai dar justamente A diferença Tiago Mas vai ficar embaixo Vai Mas quando você Bascula Isso aqui não sobe Isso aqui ele vai fazer Um angulozinho Bem pequeno De no máximo Um centímetro E ela farra a volta E desce Então não vai bater aqui Então você precisa Altear um pouquinho Cuidado Se você botar um monte Um monte de absorção De absorção de impacto E botar um monte De perfil alto Vai ficar muito alto Você vai chegar Ao limite Da sua torre Pra tentar baixar E não vai conseguir O lugar certo O cara Tiago Eu não consigo mais Chegar É muito alto Ia aparecer A gente pergunta Esculhamba E ele não vai saber Ele vai achar Que você Deu uma queda Que você Quebrou Que você Deixou cair No chão Eles nunca Vão entender Que foi por causa Da vibração Da carabina Então por isso Que eu digo Pra vocês Pergunte E te deixe Tudo gravadinho Lá Pra servir De prova Beleza Beleza Se isso já aconteceu Com você Bota aqui Nos comentários Tá bom Diz qual foi A carabina E qual foi O monte Beleza E lembrando Que essa luneta Eu falei Que não precisa Do monte De absorção Eu uso O seu monte Não Porque Gente Eu acho Uma vibração Muito grande De uma carabina De pressão E com o tempo Assim É aquela coisa Eu prefiro Eu prefiro Todo cuidado A gente pode Pecar pelo excesso Não por falta Eu boto Por essa razão Tá bom Mas O próprio manual Vem dizendo que precisa Não Que ela aguenta Mas eu boto Beleza 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 Pois quem gostou do vídeo Senta o dedo no like Beijão na bunda Até o próximo É lógico Tchau Tchau